Bem-vindos, nerds de todos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, pra trazer pra vocês o Old Hog. O Old Hog foi o primeiro personagem com o qual eu peguei Rank Master. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Hog. Ele mudou muito desde que foi lançado. E recentemente, com a presença somente de um tanque no jogo, ele tem um pouquinho da cara que tinha no começo do Overwatch, que é dar muito hit kill. A Scrap Gun do Hog, sem gritar nada, sem dar tiro na cabeça, dá 165 de dano. Mas como vocês viram, a dispersão do tiro é muito grande. Dificilmente você não vai acertar um headshot. Então, o gancho dá 30. Na barriguinha você dá 165, 195 no total. Ou seja, com um combo de shotgun mais hook, mais gancho, se você não acertar nadinha na cabeça, ou não completar com golpe melee, e é isso que os Hogs fazem em termos de mecânica, você dá um tiro e dá um golpe melee, você não mata o seu alvo. Então, sempre com um tiro na cabeça, de preferência, e sempre utilizando o milizinho. O tiro 1 do Hog, que é o botão esquerdo, é simplesmente uma shotgun, uma escopeta. E o tiro 2 tem um projétil que viaja 5 metros antes de disparar. É o mesmo tiro, mas é como se o Hog tivesse posicionado aqui. Esse tiro é igual a esse tiro. É a mesma coisa. Ele viaja um pouquinho pra frente antes de espalhar. É pra quando você não tiver completamente colado no alvo, é pra quando você tiver hipoteticamente mirando numa fara, ela tá um dente, você vai e... E o tirinho pra cima dela consegue eliminar. Vale lembrar que o Hog não tem escudo, não tem matriz defensiva, não tem nenhuma habilidade de absorção de dano, você tanca com seu barrigão mesmo. É um dos tanques que tem mais vida no jogo, 700 de HP, então você simplesmente vai se meter na frente do dano adversário, e vai ficar tomando os tirinhos aqui, não tem problema. O seu hitbox, ele é grande, é pra isso mesmo. E você tem o pegando fôlego, que é a habilidade de E. Durante o uso dessa habilidade, você recupera 350 de vida e recebe 50% de dano a menos. O Roadhog é um tanque bruto, é um tanque causador de dano, é um tanque matador, e é um tanque durável. Grande problema do Roadhog. Um pouquinho da mobilidade, o Roadhog não é um tanque que trabalha em terreno elevado, dependendo do posicionamento do time adversário, ele vai ser bem inútil, e é um tanque que precisa chegar nos seus alvos. Então você ter um Lucinho, você ter uma ultimate da Kiriko no seu jogo, ajuda muito você a grudar nos seus alvos, a passar por dentro de escudo de Reinhardt, pra poder atirar nele coladinho, pra superar os escudos do Sigma, enfim, conseguir um posicionamento que é favorável pro Rogue, indo pra frente. Cara, o Roadhog é o melhor personagem num 1x1 do jogo. Vai lá, coloca combate até a morte, ou confronto, na partida rápida, né, ou no workshop, e veja qual é o personagem que o pessoal usa pra um x1. É o Roadhog o tempo inteiro, melhor personagem pra x1. E, no topo disso tudo, tem o Kair matando, que ainda, além de ser uma ultimate extremamente danosa, é uma das ultimates que mais causam dano no jogo, são 5 mil de dano total, é 7 de dano por pellet, por rajada da... dano, e eu sei que durante a duração inteira são 5 mil de dano. Só que o whole hog, né, o cair matando, ele empurra muito os adversários. Então pra você ser eficiente com o whole hog, ou você mira o cair matando em direção a um abismo, e aí você empurra as pessoas pra lá, ou você precisa estar num espaço confinado, como aqui dentro. Tem parede, você vai agarrar a pessoa no cantinho e você vai finalizá-lo com o whole hog. Então agora temos as condições perfeitas aqui. Cair matando, empurrei, joguei fora, aqui agarrou um pouquinho, você viu, né, agarrou ali na parede também, ó, pum. Aí você usa um cair matando sensacional. Como todos os tanques que têm confiança na sua própria cura ou na cura do time, que não tem uma absorção de dano muito confiante, o whole hog fica extremamente vulnerável a granadas da Ana, na granada biótica que te deixa roxo, corte de cura, e também a desforra da Junker Queen. Então cuidado, né, não, tente não ficar numa situação crítica, tente não ficar muito no aberto, fora de cover, principalmente se tiver uma Ana no outro time, porque é uma habilidade que simplesmente vai acabar com a sua gameplay. A galera que tá no elo menor frequentemente usa o hog quando tá faltando cura no time, né, tem, sei lá, tem problemas de cura, né, a galera do elo menor às vezes esquece de curar, né, prefere causar um daninho, desconcentra, toma dive demais, morre muito fácil pra flunker. Então é uma opção que a galera costuma puxar. Quando eu tô com cura baixa, eu gosto de jogar com a Zarya, mas o hog também é uma opção muito legal, principalmente agora com a Zarya sendo nerfada. Tanques com escudo também são interessantes, né, mas é, cara, é o básico do básico. O hog é muito tranquilo de jogar, né, é um dos personagens fáceis. Se você tá começando e você quer se especializar no hog, só tenha certeza de acertar o seu gancho. Não perca o seu gancho, porque pra você se posicionar pra dar um bom gancho, provavelmente você vai abrir pixel, você vai ficar exposto pro time adversário. A falta de absorção de dano ou de escudo te deixa vulnerável a um dardo sonífero, te deixa vulnerável a tantas outras habilidades, que se você for errar o seu hook, aí vai ficar bem ruim pra você. E a dica mais boba de todas, né, o hook, ele tem um alcance bem longo, vou tentar acertar daqui, pega, ó, pum, né. Mas, é óbvio, quanto mais de longe você tiver do seu alvo, mais o gancho leva pra viajar até lá e pra enganchar. Então, se você puder usar o gancho mais de pertinho, pra ser mais instantâneo, faz isso. Se posiciona primeiro e acerta o gancho depois. Aquele gancho pra executar mesmo, porque o cara vai ficar paradinho na sua frente pra um tiro e um melee, e é praticamente um abate. É melhor você garantir o abate dando dois passos pra frente do que ficar tentando acertar esses ganchos, que muitas vezes, né, o cara já tá vendo que você tá lá, vai tirar a cara e vai te fazer despedir essa habilidade. É isso, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí na descrição qual herói você quer ver na sequência. Deixa o like, compartilha e principalmente se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho